Olá, sejam bem-vindos ao Fala.fm, um projeto produzido 100% pelo time NetGlobe. E hoje nós temos a alegria e o prazer de trazer um grande profissional que vai compartilhar conosco aprendizados e experiência do mundo de facilities. Uma grande alegria e uma grande oportunidade. Hoje estamos aqui com o Eric Nascimento, um profissional com mais de 15 anos de experiência em facilities. Atualmente é supervisor na Iara International e já atuou por mais de 8 anos na Ambev. Ele diz que sua motivação para estar na área de facilities é a paixão em proporcionar mais qualidade de vida aos colaboradores. E hoje nós vamos conversar sobre suas experiências, qual o futuro da área e muito mais. Seja bem-vindo ao Fala.fm, Eric. Para nós é uma alegria, um prazer de ter você no dia de hoje. Eu que agradeço a oportunidade, também estou muito feliz de estar aqui com vocês. Acho que em nome de todos os profissionais da área de facilities, é uma satisfação muito grande estar aqui. Estar podendo falar um pouco, não só das minhas experiências, mas também um pouco da área de facilities. Fantástico, Eric. E a área de facilities ganhou um protagonismo muito grande. Nós somos grandes admiradores do trabalho de facilities, dos profissionais de facilities. Que cada vez mais tem desempenhado um papel à frente das organizações incrível. Costumo dizer que o profissional de facilities tem que estar conectado com a companhia como um todo. Com as áreas de negócio, entendendo e traduzindo tudo isso em atitudes, em realizações. Então é um grande desafio. Eric, queria aqui começar com você contando um pouquinho da sua história de vida. Onde você nasceu, como que foi a sua infância, como que foi a sua formação, curso que você escolheu na faculdade. Bom, sou natural aqui de Campinas mesmo. Toda a minha infância foi aqui em Campinas, no distrito de Sousas. E eu tive uma infância, acho que, muito saudável e comum para as pessoas aí, vamos dizer assim, da década de 80. Pouco acesso à tecnologia, pouco acesso à televisão. E brincava muito na rua, tinha bastante amigos, apertava a campainha, saia correndo, subia em pé de manga. Então, posso dizer que eu tive uma infância bem vivida, muito feliz. Tenho ótimas recordações dessa época. Pô, que bacana, Eric. Esses momentos, eles são marcantes, né? Sim, sim. E eu tenho certeza absoluta que muitas experiências te habilitou para que você seja um grande profissional no dia de hoje, né? Não, com certeza. Afinal, nós somos reflexos das experiências que a gente teve ao longo da nossa vida, né? E logo em seguida, como que foi esse período ali? A adolescência, escolher o curso, foi fácil isso? Olha, eu, né, desde criança, adolescência, sempre tive uma admiração pela carreira militar, né? Então, meu sonho era ser bombeiro. Mas aí, eu perdi meu pai muito cedo e, enfim, tive que ir para o mercado de trabalho, tive que, né, pagar aluguel da casa, né? Tive que assumir o papel ali, né, de homem da casa, né, quando eu perdi meu pai. E aí, eu tive que ir para o mercado de trabalho, né? Então, desde cedo, assim, né, eu sempre me virei, né? Fazia serviço de jardim, trabalhava lavando carro, imposto de gasolina. Eric, isso você tinha mais ou menos quantos anos? 16, 17 anos. 16, 17 anos. E aí, com 18 anos, eu tive a minha primeira experiência de trabalho, que foi numa empresa na área de facilities, né? Posso falar o nome? Claro, fique à vontade. A Graber, né, Sistema de Segurança, na época, era uma das maiores empresas aí do setor. E ali foi meu primeiro contato ali com a área de facilities, né? Então, trabalhando ali como assistente administrativo, né? Cuidando da parte ali de estoque, é um xerifado. E ali, eu tive interesse de estar, né, fazendo uma faculdade, né? Foi quando eu decidi estar fazendo administração de empresas, né? Então, me formei na PUC, e por ser um curso que te dá a possibilidade de trabalhar, né? Te dá um leque de opções, né? Então, te dá vários conhecimentos de diversos setores, né? E aí, eu decidi fazer a faculdade de administração de empresa. E aí, através da faculdade, entrei como estagiário na Ambev. Pelo que eu lembro, a Ambev foi uma das primeiras empresas a ter um setor de facilities, na época, que é o antigo Serviços Gerais, né? Então, a Ambev, ela criou uma área de facilities que ficava embaixo, de RH. Então, e ali eu entrei de vez no mundo de facilities. Fiz uma especialização em gestão de pessoas. Tô finalizando agora um curso também de técnico de segurança do trabalho. E é isso aí. Pô, Eric, que bacana. É muito legal você compartilhar. Você sabe que eu tive a oportunidade de conhecer o Peter Graber, né? E tá muito próximo dele. Então, com certeza, você teve grandes inspirações. E grandes aprendizagens, né? Como modelo de gestão. E é interessante você compartilhar um pouco dos desafios que você teve logo cedo, né? Porque você teve que assumir ali uma atitude, né? Muitas vezes. E tá na linha de frente, né? Puxando responsabilidade, puxando os desafios, né? E muitas vezes fazendo acontecer, né? Pra suportar ali a sua família, né? E eu vejo que essas são características fundamentais muito do profissional de facilities. Sim. Eu tenho que estar conectado ao business, muitas vezes, mas eu tenho que ter uma capacidade de realização de fazer acontecer muito grande, né? Você vê essa sintonia parecida, talvez, em dois momentos de vida diferentes, mas conectado com a área de facilities no dia de hoje? Com certeza, né? Eu falo que o profissional de facilities, ele é o maestro, né? Ele fica no meio ali, né? Entre a empresa, né? E quando você tem um terceirizado, entre o terceiro, né? Então, tem que ter muita flexibilidade, né? E isso, né? O que eu passei na minha vida me ajuda muito, né? Me dá essa flexibilidade pro dia a dia, pro trabalho de facilities também. Então, eu acho que a sintonia aí é grande. Muito bom. E na sua jornada profissional, né? É gozado você compartilhar. Talvez ali as inspirações de seguir a carreira militar, né? Mas iniciou um curso de administração de empresa, que é um curso generalista, né? Como um todo. Mas em que momento? Teve algum marco que você falou assim, opa, que você foi... Vou até usar aqui uma expressão, que você foi picado pelo mundo, pelo bichinho de facilities ali, que te provocou. Teve alguma passagem na sua vida que você recorda? Quando eu entrei na Grabber, eu vejo assim, que facilities é uma área que você tem muita oportunidade de ajudar e servir as pessoas, né? E isso é uma característica minha. Então, é algo que eu gosto, né? De estar sempre ajudando e por ter ali, muito cedo, ter que assumir também uma responsabilidade ali na minha família, né? E eu me identifiquei com facilities, né? Por isso também, né? Então, é algo que tá muito ligado à minha personalidade, né? Trabalhar em facilities, né? Trazer ali um bem-estar pros colaboradores, pros nossos clientes, que são os funcionários. Ter a oportunidade de poder estar ajudando, né? Então, quando eu falo que cada projeto meu é um filho, né? Mas a satisfação maior é quando eu vejo, como eu fiz a sala de bem-estar, né? Os funcionários, muitos daqueles funcionários, na sua vida ali, eles não têm acesso àquela qualidade de conforto, enfim, né? E você tá proporcionando pra eles aquilo ali. Fantástico. Então, desde a elaboração lá de um cardápio, de um restaurante, né? Eu penso muito nisso, né? Pra, pô, vou colocar algo que às vezes esses caras não têm em casa, né? Então, a satisfação de estar em facilities, né? O que eu mais gosto é isso. É ter condições, né? Com dinheiro dos outros, né? Proporcionar isso pra essas pessoas, né? Mas muito bacana você compartilhar, Eric, porque assim, a sua visão, né? Pessoas no centro, né? Traduzindo, né? São pessoas que entregam os resultados, né? São pessoas que são desafiadas a entregar os números da companhia como um todo, né? E quando você narra, pegando um pouco aqui do seu momento, né? Que há 15 anos atrás, talvez, eu vejo que a área de facilities ganhou um protagonismo muito grande. E você falou, pô, serviços gerais, área de manutenção, né? E como que você narra um pouquinho? Como que você vê essa evolução, né? Eu vejo que, no meu olhar, a área de facilities ganhou um protagonismo muito grande. Deixou de ser, né? E teve que assumir um papel fundamental. Tendo atitudes, comportamentos, competências diferentes, né? De se relacionar com a companhia como um todo, né? Você consegue fazer uma linha do tempo? Como que foi essa evolução? Porque eu acho que foi um caminho sem volta, né? Acho que com certeza é um caminho sem volta. Sim, sim. Eu acho que essa evolução da área de facilities, o crescimento foi muito rápido, né? Eu lembro quando eu comecei lá na Ambev, aquilo que eu falei. Se eu não me engano, acho que tinha duas empresas, acho que era Ambev e Carter Peer, que usava o termo facilities. E, de repente, começou uma onda, né? De empresas, né? Facílices, enfim, começou a crescer muito, né? Saiu daquilo que era o serviço gerais, que era cuidar da tia da limpeza, do jardim, e virou, né? Uma fatia importante ali do negócio da empresa, né? Eu acho que com a mudança, com o crescimento das empresas, né? Na parte de terceirização, e as empresas entenderam também que focar na atividade principal da empresa era o mais importante, né? E eu acho que isso abriu bastante as portas para a área de facilities. Então, vamos focar no nosso negócio, vamos terceirizar, porém, a gente precisa ter alguém nosso cuidando dessa parte terceirizada, que é importante também. Com certeza. Estando alinhado ao business, tendo todas essas preocupações, características e alinhadas. Muito bom. E eu acho que isso que acabou impulsionando a área de facilities. Com certeza. Eric, ao longo desses 15 anos, tenho certeza absoluta que foram muitos projetos. Sim, bastante. Muitos projetos. Queria que você compartilhasse, se você pudesse, inclusive, compartilhar alguns projetos que para você tiveram, acho que um apelo especial, algo marcante na sua vida, um grande aprendizado. Fique à vontade de você trazer aqui e poder compartilhar com todos que estão junto conosco. Bom, lá quando eu comecei na Ambev, na parte de facilities, você não tinha muitas referências de facilities, porque era tudo muito novo. Então, ali para mim foi uma escola. Você colocar a cultura Ambev e criar um facilities em cima daquela cultura. Então, é algo que eu me orgulho muito, porque eu criei toda aquela estrutura do zero, todos os padrões, enfim, as políticas. Então, é algo que me ajudou no meu conhecimento profissional e é algo que eu tenho muito orgulho de ter participado. É dessa criação, desse formato de facilities. Então, hoje, eu visito algumas empresas, converso com alguns colegas, eles estão implantando algo que lá, 15 anos atrás, a gente já estava fazendo. Então, tem até um amigo agora que entrou na área de facilities, pô, me ajuda com isso, me ajuda. Cara, já tem tudo pronto, né? Está aqui. Então, é algo que eu me orgulho muito ter começado a criar essa cara, né? Que é o Ambev e depois acabou replicando para algumas outras empresas, acabou virando referência. E diversos projetos aí, né? Como eu já falei, cada um é um filho e... Mas o que eu mais me orgulho mesmo, assim, que eu falo que é meu case, é essa questão da parte de gestão de pessoas, né? Então, por todas as empresas que eu passei, a minha marca forte foi essa questão da gestão de pessoas. Pessoas conectadas com o business, pessoas alinhadas. Que é o grande desafio, né? Principalmente quando você trabalha com terceiros, né? Você fazer o terceiro vestir a camisa, estar integrado ao negócio da empresa. Porque eles se sentem algo separado, enfim, né? Então, acho que esse é o grande desafio aí do gestor de facílice. Eric, muito bom. Ouvindo você, né? Acho que, assim, posso afirmar que pessoas felizes entregam resultados extraordinários, é isso? Sim, sim. Pessoas valorizadas. Pessoas valorizadas e reconhecidas. Principalmente nessa área, né? A gente trabalha com um público muito simples, um público muito carente, né? Você chegar ali com uma pessoa da limpeza, com um jardineiro, saber o nome do filho dele, você ganha esse cara. Então, não é só conhecimento técnico, facílice. Eu falo isso, cara, conhecimento técnico, né? Tanto que você vê um monte de gente fazendo cursinho de facílice, entrando na área, né? Mas não é só conhecimento técnico. Você tem que gostar de gente e você tem que entender essas pessoas. Aí você vai ter ela do seu lado e aí as coisas vão andar. Muito bom. Olha que interessante, pessoal. O Eric tá compartilhando aqui conosco aprendizados que vão pra uma vida toda, né? Então, assim, a relação de empatia, ela é fundamental, né? Então, eu vejo que são competências importantes que o profissional de FM, ele tem que ter, né? Pra ele tá muitas vezes na liderança, né? Ali dos times, das pessoas, dos projetos. E esse relacionamento não é só com as pessoas que você lidera, mas também com os seus gestores, né? Então, quando eu falo em gestão de pessoas, é o todo, né? Desde você se relacionar bem com a diretoria, entender o que a diretoria quer, né? Como facílice, né? E você pegar aquilo, filtrar e levar pro seu pessoal, né? Então, tem que ter esse bom relacionamento. Fantástico, fantástico, Eric. Eu vejo que facílice é o profissional que faz acontecer, né? Tendo a sensibilidade, né? A empatia, né? Da forma e a intensidade. Que no final do dia tem que estar o resultado, tem que estar prático. Tem que estar claro. E tem que estar bom pra todo mundo, né? E tem que estar bom pra todo mundo. Muito bom. Eric, a gente vai passar aqui no telão alguns projetos, se você quiser, inclusive, compartilhar. Projetos que fizeram parte da sua vida, né? Então, aí a gente tinha, né? Vocês estão vendo antes, né? Então, quando chovia, era bem complicado. Aí a gente teve acidente de funcionário, caí, né? Enfim. E aí a gente teve a ideia de fazer um novo estacionamento. Foi muito legal esse projeto aí. O pessoal gostou bastante. E o bacana é isso, né? É você ver o antes e o depois que... Fala assim, nossa, como que a gente não fez isso antes, né? É. E assim, eu não sou, né? Não sou arquiteto, mas eu gosto de desenhar projetos. Enfim, né? E aí é tudo coisa da minha cabeça. Eu vou fazendo, né? Aqui também a revitalização da portaria da Iara, né? Tava bem feia a entrada da portaria principal. Então, a gente fez uma pintura, fiz toda a parte de jardinagem, né? De novo, né? Dentro também a gente fez uma pintura epóxi no piso. Assim, deu uma outra cara, né? A entrada da empresa e dessa forma, né? Acho que tem que, né? Entrada na nossa casa, né? Tem que estar agradável aos olhos. Muito bom. Muito bom. E aí, na Iara também, a gente não tinha um espaço de jogos, né? Então, os funcionários, no horário do almoço, eles dormiam no vestiário, então, né? Dormiam debaixo de caminhão. Aqui é grande. Proporcionar algo diferente, né? Aquilo que você falou, né? Um conforto para o colaborador, trazendo. Tendo a preocupação, se colocando no lugar dele, principalmente, né? Tendo um espaço adequado. Ainda mais lá, né? O trabalho é muito pesado lá. Então, na hora do almoço, ele tem que ter um lugar para descansar, né? Distrair um pouco, né? Ter uma sala de jogos, né? Então, o pessoal gostou bastante lá também, né? Inclusive, agora, no próximo mês, a gente vai ter um torneio de sinuca lá que eu estou organizando. E aí, o pessoal está todo animado, hein? Pô, que bacana. Eu vejo que você também tem muito, com você, a gestão de pessoas, né? Gestão de times, manter o clima positivo, o clima da empresa, da companhia. É algo que... Nas empresas que eu trabalhei, assim, a área de facílice sempre esteve ligada à área de RH. Então, eu tenho muito dessa questão de RH comigo, né? Então, eu penso em... Todos os projetos que eu faço na área de facílice é voltado para o bem-estar do funcionário. Eu tenho isso na minha cabeça, né? Então, a gente tem essa parceria muito grande com a parte de recursos humanos. Na Iara, a facílice não responde para a RH, mas eu fico com bastante atividade que seria de RH acaba ficando em facílice. Então, organização de eventos, dia das mães, dia dos pais, dia das crianças, né? Que é algo que eu gosto também. As partes de eventos, eu gosto bastante. Festa final do ano, né? Então, vai ter um... Isso aqui foi na... Na ArcelorMittal. O refeitório. O refeitório. Preparando os ambientes, os espaços. É, o refeitório lá estava muito, muito feio. É uma fábrica também que... Fábrica de aço, então não é um ambiente muito acolhedor, agradável. E aí, também fizemos toda a parte de reforma. Mudamos o layout, mudamos o cardápio. Os projetos, é tudo na minha cabeça também. As cores, enfim, né? E aí, também foi muito bacana, sabe? E tem certeza absoluta que recebeu um feedback muito positivo, né? Sim, sim. Dos colaboradores, dos times envolvidos, né? E no final do dia, quem sai ganhando é a própria companhia. A própria empresa, né? Aqui também foi lá. Essa aqui era a área de café, o escritório. E aí, quebrei algumas paredes lá e a gente fez um espaço de café aí. Traz uma atmosfera muito mais aconchegante. Muito mais aconchegante. O pessoal faz reunião, né? Hoje faz reunião lá. A gente colocou esses vidros, né? Que mostra o escritório. Então, é... O projeto foi bem bacana também. O pessoal gostou bastante. Muito bom, Eric. Projeto que eu tenho bastante orgulho, assim. Muito bom. Muito bom, Eric. Olha, eu vejo, assim, projetos diferentes, projetos complexos, muitas vezes, quando a gente começa a entender a preocupação, né? E a visão que você teve, que você tem, principalmente, é uma visão ampla. Que vai desde cuidar das pessoas, dos times, dos ambientes, das estruturas, e relacionando tudo isso, fazendo acontecer, né? E fazendo um paralelo, né? Você narrou um pouquinho, né? Desses 15 anos de facilities, né? E o setor de facilities passou por uma grande transformação, né? Muito mais ali, deixou de ser uma área de manutenção, de suporte, pra ser uma área estratégica da companhia hoje. Uma área que contribui com o crescimento, com a competitividade da empresa, né? E, principalmente, com a entrega dos resultados, né? Como que você vê o futuro da área de facilities, né? Nessa correlação, nessa conexão, né? E, principalmente, nas competências necessárias. É, tá, assim, eu vejo que a área de facilities, ela tá ainda em constante... É, tá, 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 tá no meio da transformação, né? Do que era lá atrás e o que tá agora, né? É, e a parte de tecnologia, é, tá, tá muito ligada agora, essa questão de facilities. Eu vejo que é como se fosse a mesma evolução que teve o agronegócio, né? Então, você tinha um agronegócio lá atrás, né? Enfim, que você tinha lá 30, 40 pessoas lá na colheita, e foi evoluindo até você ter uns maquinários, enfim. E facilities tá indo pro mesmo caminho, né? E está muito ligado à tecnologia, desde a parte de segurança, desde a parte de videoconferência, de irrigação de jardim. Então, hoje, o profissional de fascismo tem que estar muito ligado a essa questão de tecnologias. E o fascismo vai estar muito tecnológico. Eu acredito que esse é o futuro que já está acontecendo, mas na parte de fascismo. E principalmente, Eric, você tocou num ponto que eu vejo que, pós pandemia, muitas empresas começaram a adotar modelos de trabalho. Muitas empresas continuam adotando o modelo de presencial, porque a operação não tem como. Mas áreas mais, funções mais administrativas, muitas vezes o modelo híbrido. 3x2, 4x1 e assim vai. E o escritório passa por um processo de ressignificação, muitas vezes. Que ter uma tecnologia adequada para esse modelo de trabalho híbrido faz todo sentido. Sim, e as empresas estão sendo, por conta disso, e a pandemia ajudou nesse sentido, elas estão sendo forçadas a caminhar para isso. A gente tem que preparar a nossa estrutura, a gente tem que preparar a nossa infra para isso. Pós pandemia mudou muito, muitas coisas mudaram. E uma delas foi isso. E eu acredito que é aquilo que eu falei. Então, o Facilis vai estar muito ligado à tecnologia. Não tem como fugir disso. O próprio mercado, o que vem acontecendo no mundo, está forçando a isso. E não tem como, é algo que não tem como remar contra. É um caminho sem volta. É um caminho sem volta. Então, o profissional de Facilis, eu falei que ele tem que ter essa questão da gestão de pessoas. Isso é importante, o profissional do futuro. E tem que ter esse conhecimento, tem que estar ligado ao que está acontecendo na parte de tecnologia. Muito bom. Eric, principalmente olhando esse profissional de Facilis do futuro, quais que você acha que são, além de gestão de pessoas, de conhecimento em tecnologia, quais são as competências importantes? A gente falou de empatia. Quais mais competências que você pode, talvez, compartilhar, até com os profissionais que estão nos ouvindo aqui, para ser uma grande inspiração para eles, como um todo? Bom, já falei, né? A questão de tem que gostar de gente, né? Para estar nessa área. Tem que ter um conhecimento, uma parte técnica um pouco generalizada, de diversas coisas, né? Desde um pouco ali de paisagismo, um pouco de elétrica, né? Tem que ter interesse nesses itens. Curiosidade. Curiosidade. Você não precisa ser o expert no assunto, né? Eu falo isso, o importante é eu não saber, assim. Eu não sei, mas o importante é ter o telefone de quem saiba, né? E ter bastante relacionamento com as pessoas, né? Bastante conhecimento, né? Acho que é importante. Manter o networking, trocar experiências. O networking é muito importante. Muito importante. Em todas as áreas. É aquilo que eu falei, é importante você ter o telefone de quem é especialista naquele assunto. Muito bom. Eric, ao longo da sua jornada que você compartilhou aqui conosco, ficou claro que você tem paixão pelo que você faz. Sim. E eu acho que quando a gente gosta de fazer, é natural e é muito prazeroso, né? Que mensagem que você pode passar para os jovens, muitas vezes que estão nesse momento, para decidir o futuro da profissão, o mundo de facilities, né? É um bom caminho? Qual que é a mensagem que você gostaria de passar para eles? Sim, é um bom caminho, né? Se você está na dúvida, acho que é uma área que está crescendo bastante, né? É uma área que você não tem uma rotina, né? Cada dia é uma surpresa diferente, né? Então, o bom de facilities é isso também, né? É uma área que você trabalha com diversas coisas, desde organização de evento, né? Enfim, né? A cuidar de limpeza, né? Então, é um leque de opções de trabalho muito grande e é isso, cara. É uma área que, assim, eu sou suspeito de falar que eu tenho paixão por essa área, né? É uma área que eu me identifico, né? Acho que o meu perfil está muito voltado para a área de facilities. Mas é uma área que está aí, que está crescendo, né? Paga bem, né? Tem bastante oportunidade, bastante demanda no mercado, falta profissionais, né? Então, é isso, né? Bem que é uma área que acho que... Fantástico. Eric, tudo que é bom passa rápido demais. Estou adorando o nosso bate-papo aqui, nossos aprendizados e queria que você deixasse, inclusive, uma mensagem, deixar aqui aberta para você fazer um agradecimento, compartilhar, né? Suas menções e considerações finais aqui do nosso encontro. Bom, volto a agradecer a oportunidade de estar aqui, né? É tudo muito novo isso daqui para mim, fiquei um pouco nervoso, mas acho que foi uma experiência legal de estar falando um pouco aí da área de facilities, né? E de estar um pouco representando aí os profissionais da área, né? E é isso, acho que eu só tenho que agradecer a vocês, obrigado aí e espero voltar outras vezes. Fantástico, Eric. Nós que agradecemos essa super oportunidade de você estar aqui conosco, compartilhando um pouquinho da sua carreira, da sua jornada. São 15 anos, né? Acho que ficou mais que claro, né? E é mais que claro que tanto neste como em outros episódios a gente vê a evolução de facilities, né? E você é um reflexo, você é um retrato de tudo isso, você viveu na pele essas evoluções e está vivendo tudo isso, né? Então hoje você é um protagonista do mundo de facilities que traz um pouco mais, que transborda tudo isso, né? Com ações, com projetos, com atitudes, né? E com certeza foi um grande aprendizado, né? Para muitos, né? Assim como foi para mim, tenho certeza absoluta de você poder trazer aqui um pouquinho daquilo que você viveu, daquilo que você trouxe, né? Daquilo que você traz, né? Para contribuir com todos nós. Então eu queria te agradecer do fundo do coração, foi uma experiência incrível, né? E tenho certeza absoluta que o grande objetivo do FalaFM é esse, né? Proporcionar grandes aprendizados, né? Para que a gente possa conhecer um pouco mais do mundo de facilities. Muito obrigado, Eric. Um grande prazer. E para você que está aqui junto conosco, foi uma grande honra, um grande prazer ter vocês aqui. Em breve, nos vemos novamente. Um abraço, até mais!